Oi povo lindo do meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em Goiânia Viemos ao supermercado açaí Comprar o biscoitinho de Alice Viemos fazer feira Aí os dois bonitos estão comendo batata Mas a batata é de Alice, né amor? Mas é porque a batata é muito boa Do McDonald's E não tem McDonald's lá onde a gente mora Aí conforme eu vou fazendo as coisas aqui Eu vou mostrando um pouquinho pra vocês Pra vocês acompanharem Acompanharem nosso movimento E é isso, gente Acompanhem aí Tão no supermercado açaí, como eu disse pra vocês Eu nunca filmei aqui pra vocês Mas aqui tem muita coisa boa Que só vem no Nordeste Gente Eu ia comprar só biscoito aqui Mas os preços estavam tão bons Que eu comprei mais coisa Não fiz a feira completa aqui Ainda tá faltando pouca coisa Café, pouca coisa mesmo Mas sem comparação Se eu tivesse feito essa feira aqui No Canedo Com certeza teria dado uns 800 a mil reais Dessas coisas aqui que eu comprei Sem comparação Comprei muito mais coisa Agora eu vou guardar no carro Não consegui filmar pra vocês Porque eu tô com pressa Os anos vão continuar Alicinha Meu amor Entenda que eu estou Aqui Alice estou aqui Alice estou aqui Vamos pra casa Mostra O que você ganhou Te amo Quero meu beijinho Quero O lápis Hoje o dia é 100% dela E ela está escolhendo um presentinho Ali tem os carrinhos De levar a bonequinha Um cachorro Um cachorro Hoje é o dia de Alice Gente Alice vai escolher os presentes dela Vamos procurar Alice? Não, assim não filha Não tira da caixa não A gente procura Uma com seu nome Eu acho que vai ser Do nome dela Elisa Ana Clara Procura amor Isabela Helena Eu estou perdida Nesse mar de bonecas Achou a Alice? Não Vai lá, pode jogar Você pode escolher A sua filhinha Que você vai querer É linda essa? Olha o cachorrinho Cachorrinho Você quer um cachorrinho desse? Olha a Julia Filha Olha a canela cica Olha a Julinha Igual a Julinha Que tu tem Alice O que é isso filha? O que é isso? Tu vê? Um Isso aqui filha É Olha só uns enfeitezinhos assim Esse aqui Vai levando Vassourinha Rodinho E esse monte de coisa Que ela escolheu ali Tudo Que a tia Fátima Fátima deu Pra ela Tu varra em casa Mamãe Achou a maquiagem? Olha a Alice Papai achou maquiagem Pra você Solta esse aí Olha se não está danificada Deixa o papai olhar Deixa o papai ver Se não está danificado Dá São sempre Pai Tem formato de que esse aí? Coração Ah mas gosta de coração Meu Deus Vamos filha pagar? Vamos pagar Amorzinho Vamos Vamos levar Os brinquedinhos De Alice A cara chorando Pensando que não vai levar Os brinquedos Só porque eu estou segurando Lá vem ela Nessa loja é fantástica A parte de cima é só infantil Coisa de criança Embaixo a gente compra outras coisas Tem quem aguente Agora o sofrimento aqui está grande Porque a fila Não tem fim não É fazendo volta na loja todinha É o preço fixo Hoje não vai mudar preço Pode ficar com a fila Com a fila A fila É o preço fixo de 6 10 E 20